Tá com fome, rapazinha? Tá com fome, rapazinha? Tá com fome, rapazinha? Fala quando? Nunca, John. Me enterra nesse queijo. Já vou me adiantar na desculpa. A cumilança que você vai ver não vai ser bonita. Se você tem criança pequena, agora é hora de tirá-las da sala. E aí, filhote? Esse é o Vic. Ele é o meu pai. Já pulou de um trem? Eu nunca pulei. Nossa parada. Sério? Onde? Aí onde? Pensei que eles estivessem esperando. Let's get it.